Nesse dia 19 de março estamos mostrando para vocês aqui uma flor dessa planta aqui chamada Cajado de São José. Por quê? Porque hoje é dia do Senhor São José, padroeiro do Ceará, padroeiro do carpinteiro e padroeiro do Ferroviário Atlético Clube, time pelo qual nós torcemos e oferecemos esse vídeo a nossa amiga Tereza Linhares aí no estado de São Paulo. Tá aí, flores do Cajado de São José para você, Tereza. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu São José!